She is divine, all in she is fine Her thoughts combine with my ideas Ela é demais, sente o que faz E traz bem mais de alegrias Voz de alcova, embora nova Transforma em trova Sex fantasias, Carol embossa Não há quem possa Ver essa moça sem rebeldia É lá em Tussampa A caneide em samba No rio a tampa É o dia a dia Smile forever Um nunca, never Let's try together To walk away Be sure you'll find Music in your mind Calor, canções, verões, bahias Um amor fogaz Sensações banais Toques carnais Cana, orgias E rap em concert Metais em braça Arruma a casa Transfere a vida Te abraço a mil Feito Brasil Um beijo a dois Cai bem de certo Perto daqui Mais longe dali Cajuca aqui Sabor aberto Desenho a curva E muda a rota A reta é torta O que importa é ir Vou te encontrar Quero te mostrar Como se dança Como se dança Em sintonia Forró, chachá Baião, lambar Lamber, saciar Axé, Bahia Me chama logo Diz que sou louco Encosta um pouco Teu corpão meu I quero line For all be mine Translate my ride De outra maneira A gasolina Não é mais rotina Ficou pra trás Virou besteira Provoque a treve Me pega leve Swing breve A brasileira Para ver Amor Min